...momento onde você vai ter uma degustação. Hoje temos uma novidade, a Lesão vai contar pra vocês o que ele achou de uma nova série, só que é uma série áudio, em áudio. É o Paciente 63, nova série original do Spotify, com o Seu Jorge, e qual é o nome do outro menino? Meu Lisboa. Meu Lisboa. Meu Lisboa, pô, meu creche. Sobre a história de um possível viajante no tempo. Do que se trata, Lesão? Fiquei bem decepcionado que não teve a carinha de safado do Bubu na abertura do Negústia, mas tudo bem. Foi pelo surpresa. Agora, o Paciente 63, cara, eu já tinha ouvido falar, eu recebi até uns releases desses que a gente recebe por e-mail, eu nunca leio, mas acabei lendo isso. Nossa, eu nunca recebi tanto release da minha rede de Paciente 63. Acho que é por isso que eu li, de tanto que eu recebi também. Cara, vou ter que dar uma olhada nisso. Cara, e é um episódiozinho de menos de 15 minutos. Mandei pra vocês, né? Falei, cara, escuta isso daqui, que é realmente muito bom. É uma série de viagem no tempo, aonde se passa inteirinho numa sala de hospital, aonde dá a entender que o Seu Jorge chegou nu, né? Fez uma viagem... A gente já sabe, né? Como já sabe que é uma série de sci-fi, a gente não tem por que duvidar dele, que ele fez uma viagem no tempo. E ele tá conversando com a doutora Mel Lisboa. Não lembro o nome da personagem dela, mas é a doutora Mel Lisboa. E é onde ele fala que ele volta no tempo. Cara, história clássica, né? Volta no tempo pra fazer alguma mudança aí no futuro catastrófico que aconteceu na humanidade. Cara, mas é um texto tão bom, um diálogo tão bom do Seu Jorge. E o Seu Jorge tem aquele vozeirão que é tão sensacional. E a interpretação, cara, eu deitei aqui, eu vi gostoso, né? Botei aqui na minha querida amiga Alexa aqui, ela tocou, encheu o quarto. Meu, é uma experiência muito, muito agradável. E no primeiro episódio de 15 minutos, você já dá pra ficar arrepiado, porque revela como que os pais dele se conheceram, né? Os pais dele se conheceram, os pais dele de Porto Alegre se conheceram por intermédio de uma médica psiquiátrica da psiquiatria, dali quatro semanas. Mas ele não pode revelar nada mais que os fatos que a gente vai ficar sabendo no decorrer da série aí, né? Cara, eu adorei. E ele vai nascer, os pais dele vão se conhecer daqui a dois anos, vão se casar daqui a dois anos, ele vai nascer daqui a três anos. Cara, clássico. É um clássico de viagem no tempo. Não tem nada de mais. Mas é muito bem produzido, cara. É muito bem feito e... Ah, cara, eu adorei. Adorei o formato. Adorei se a gente fizesse esse tipo de coisa. Seria um negócio muito legal da gente fazer. Eu gostaria de estar envolvido nesse tipo de coisa. E, cara, vale a pena a experiência. Vale a pena. Eu vou criar. Vou criar um personagem pra fazer a saga do Lenhador Satânico, uma série original, Spotify, estrelada por Alexandre Bonfá. E qual seria o seu personagem, Xixão? Não, eu sou o narrador do Iniciente. E o Bubu? O Bubu vai ser o garçom que traz o bacon pra você partir que eu sou o machado de Lenhador. Tá bom. E a Aline? A Aline, o seu interesse romântico. Tá bom. Já resolveu. Interesse romântico do Alê. Já resolveu. Já dá um roteiro, hein? Já deu um roteiro. Já deu um roteiro. Já deu um roteiro. E eu sou o viajante do tempo também? Não? Lenhador satânico da década de 50? Não, você veio do inferno. Você não veio do futuro. Eu vim do inferno! Eu vim do inferno!